Vai, Tchuchuco, tira esse short, tira. Peraí, só um minutinho. Ah, deixa de enrolação, tira, vai. Eu prometo que minha mãe não tá, que a casa é só nossa. Tá, eu tiro, mas espera só um minutinho, eu vou ali no banheiro rapidão. Peraí, tá bom, mas não demora, hein? Merda, se eu soubesse, eu tinha vidro preparado. Cadê o sabão? Aqui. Deixar bem cheirosinho, tira tudo fidosinho. Ah, que isso, quem é você? Eu é que te pergunto, quem é você? Você tá na minha casa? Tchuchuco, cadê? Mamãe, o que a senhora tá fazendo aqui? A senhora não tinha saído pra trabalhar? Hoje é feriado, Sabrina. Que, que, que ajuda pra se limpar?